Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais uma atualização que saiu do WhatsApp igual do iPhone e dá para você instalar aí no seu smartphone Android, o que é melhor, ele tem as funções aí do WhatsApp GB eu vou te mostrar algumas funcionalidades, o que chegou de novo, trouxe algumas correções, vou te mostrar o passo a passo para você estar instalando, configurando aí no seu smartphone Android, então já deixa o like já para fortalecer o canal se você não se inscreveu aqui ainda, se inscreva, não esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui nesse canal então, vambora comigo conferir essa última atualização do WhatsApp igual do iPhone aí Então vamos lá pessoal, para você ter o WhatsApp igual do iPhone, é bem simples, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui o passo a passo, para você estar baixando, instalando e configurando aí o WhatsApp igual do iPhone atualizado aí, beleza? Mas antes de tudo, você faz o backup das suas conversas aí no seu WhatsApp, tá? Desinstala qualquer outro WhatsApp que você tem no seu celular primeiro aí, beleza? Vou estar deixando aí embaixo na descrição do vídeo o link de download do APK de instalação da versão primária aqui do WhatsApp igual do iPhone, beleza? Vou clicar aqui no link para iniciar o download do APK, depois que ele abriu o link aqui é só clicar aqui ó nesse botãozinho azul, para iniciar o download do APK, vai dizer que o arquivo é nocivo, tá? Mas você pode fazer o download mesmo assim, tá baixando aí, vou vir aqui em detalhes aqui ó para mim ver o andamento do download, tá baixando aqui o APK, assim que baixar eu já volto para continuar a instalação aqui Pronto galera, terminou de baixar o APK da instalação do WhatsApp igual do iPhone só clicar aqui em cima dele para iniciar a instalação, vamos instalar aqui fez a instalação aí, depois que ele instalou, o que eu vou fazer? Eu não vou abrir, tá? Eu vou clicar aqui ó, em concluir, agora a gente vem aqui, eu vou sair daqui e agora a gente vai em configurações procura aí configurações ou ajustes aí no seu celular, procura agora por aplicativos ou apps no meu caso é aplicativos, tá? Pronto, eu encontrei o WhatsApp que eu acabei de instalar, que é isso aqui ó, clico nele aí agora eu vou vir aqui em permissões, vou abrir essa janela e note que aqui tá não permitido, isso aqui não está permitido, eu tenho que dar permissão para tudo isso aqui ó arquivo e mídia, vou vir aqui, permitir, vou voltar, câmera, permitir, vou voltar novamente, contatos, permitir localização, permitir, microfone, permitir também, vou voltar aqui, notificações, vou permitir vou voltar, registro aqui, permitir, vou voltar aqui, SMS, permitir, voltar novamente novamente, mais uma vez só, telefone, vou permitir, eu tenho que dar permissão para tudo isso aqui galera para que ele funcione perfeitamente, beleza? Agora é só voltar aqui, vou arrastar aqui para baixo e vou vir aqui ó, instalar apps desconhecidos clico aqui, venho aqui, permitir desta fonte e vou ativar essa chavezinha aqui pronto, agora eu vou sair daqui, vamos lá, agora a gente vai abrir o nosso WhatsApp igual do iPhone vou abrir aqui, clico aqui na setinha aqui para avançar, nesse botãozinho azul agora eu clico aqui ó concordar e continuar, agora que chega na parte do número tá galera, vou adicionar meu número vou pular essa parte e já volto para te mostrar o que chegou de novo nessa última atualização do WhatsApp igual do iPhone com as funções aí do GB WhatsApp pronto galera, finalizou as configurações finais, esse aqui é o layout do WhatsApp igual do iPhone na verdade ele é idêntico ao WhatsApp igual do iPhone e dá para você instalar aí no seu smartphone Android tem as opções aqui embaixo, status, chamados, comunidades, conversas, enfim para você configurar algumas opções, que ele já vem habilitado algumas opções aí igual do GB WhatsApp, mas tem como você habilitar mais opções você vem aqui ó, em configurações aqui ó, aí vem aqui ó, configurações aí você vem aqui ó, preferências MB aqui dá para você configurar e personalizar tem diversas opções, por exemplo, privacidade, segurança você entra aqui, é que você pode, já vem habilitado pelo padrão ver mensagens editadas, congelar a vista por última aqui você pode habilitar, antivisualização única você consegue visualizar mensagens apagadas, já vem habilitado por padrão tem mais opções, que eu não vou mostrar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande vou voltar aqui, vem aqui ó, configurações e backup de dados tem mais opções, tem aparências para você estar personalizando aí o seu WhatsApp igual do iPhone vou voltar aqui, não vou mostrar todas as opções porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá eu espero que você tenha gostado dessa última atualização aí do WhatsApp igual do iPhone se você gostou, deixa o like, tá, para fortalecer o canal não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações que assim que sair a atualização, eu já vou postar vídeo novo aqui no canal e você será notificado valeu e até o próximo vídeo aí galera não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo Tchau, tchau.